Oi galera, mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma hidratação de pele para rejuvenescer sua cara de véia, entendeu? Sua cara de véia, sua cara enrugada, sua cara maltratada. Vamos fazer uma hidratação de pele para sua cara. Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer com esse creme aqui, todo dia da Natura, né querida? Tá, mamãe? Pois é, então vamos lá. Começar. Pega assim, primeiro, né? Jogar-se na cara. Jogar-se na cara, entendeu? Pera aí, a gente jogou mais. Pronto, só mais um pouquinho, jogar-se na cara, ó. Você já tá vendo que já tá melhorando, né? A cara da tristeza. A cara da tristeza já está melhorando. Aí depois você vem assim, alisando a cara da tristeza um pouquinho. Vem se fazendo, dando aquela massagem bem gostosa, dando a cara da tristeza, entendeu? Depois vem assim também no pescoço, dando uma massagenzinha. Aí depois vem de novo assim, para a cara da tristeza, entendeu? Fazendo uma hidratação bem hidratada. A cara da cara ficar belíssima, depois quando você tirar. Pois é. Até melhor tá, né? Até melhor tá. Vamos hidratar assim, ó. O rosto. Isso aqui tá aí, sem fazer nada. Vamos hidratar o rosto. Para ver se melhora a sua cara. Vai sair todo aquele escravo. Aquela do espinho. Pois é, galera. Isso foi a hidratação. E próxima semana tem... O vídeo de make. E é isso aí. Valeu. E aí? E aí? E aí?